Oi, bebê! Bem-vindo a mais um vídeo da Sex Looks. E a dica de hoje é saia da cama. E se sair da cama, experimente sexo em lugares diferentes, bebê. E aqui que eu vou te falar em lugares bem legais. Então, primeiro, solta a vinheta. Meu nome é Juliana, ou Juju, sou uma das fundadoras da Sex Looks Academy. Já fica aqui o convite pra seguir lá no Instagram. Aqui sempre tem muita publicação legal, muito conteúdo bem. Que a gente pergunta, porque a gente tá aqui. Pra deixar todas as suas dúvidas, bebê. Sem frescura, sem mimir, sabe? E o assunto de hoje é... Sexo em lugares diferentes. Saia de ficar sempre naquela cama. Saia da rotina. E antes de contar, bebê, dá aquela curtidinha no canal. Pra ajudar a fortalecer, a gente poder sempre trazer vários conteúdos de qualidade pra você. Bom, mas e qual é a graça do lugar público? Então, muita gente tem como se fosse um fetiche. Uma vontade bem grande de fazer em um lugar diferente. Assim, aquele sexo em um lugar público. Mas por que será? Então, é que tem muito a ver que o mistério, assim, uma coisa nova, às vezes mexe com a nossa libido. Sem falar que é aquele mix, né? Você tá lá com tesão, com vontade. Daí bate aquela adrenalina, aquele medinho. Ih, será que alguém vai ver? Será que vai dar ruim? Como é que vai ser? Daí, aquele mix de sensações, você vai lá e só aproveita. Então, vamos para os lugares, né? Bom, um lugar que muita gente tem fetiche. São de meios de transporte, assim, sabe? Ou fazendo avião, ônibus, carro. Gente, carro... Cominhamos o carro. Em várias ocasiões, eu uma... Quase, tipo, um substituto de motel. Porque, nossa, ajuda demais, né? Falando nisso, uma coisa que é bem legal é você fazer oral na pessoa. Quando ela dirige, gente. Gente, gente, gente. Mas cuidado, né? Cuidado! Pra não rolar um acidente. Mas até, tipo assim, ah, você vai num lugarzinho mais. Estacionou o carro, paradinho, dois, fazer aquele sexo gostoso. Os dois, três, né? Não sei quantos vocês vão estar, mas... Sempre bom ver. Cuidar com o lugar também, né? Em relação ao assalto. Não adianta, sei lá... Ser assaltado. Ou, sei lá, né? Acontecer alguma coisa ruim. Que daqui a algum momento que era pra ser prazeroso, não fica tão legal. E também tem ônibus, gente. Ônibus de viagem. Você tá lá. Aquela viagem longa. Você faz uma coisinha diferente no ônibus. Os aviões são muito mais rápidos, sério, gente. Pega os bancos de trás, coloca uma mantinha assim. E o tal do avião, sério, gente. Até lembrei daquela cena do filme 365. Acho que vocês sabem qual é, né, bebê? Gente, avião... Ainda não realizei. Um monte de vontade, mas avião ainda não realizei. Porque, ai... Avião é uma das coisas que muita gente tem, tipo... Tem essa vontade de fazer, aquela... Né? Porque você... Tanto no banco, às vezes, fazer uma coisinha diferente. No banheiro. Falando em banheiro... Banheiro. Dá pra fazer em banheiro de balada. Banheiro de academia. Bem legal também, bebê. É, gente. Banheiro. Inclusive, tem algumas baladas que são geliesas. Você tá lá, pegando a pessoinha. Clima cometa esquentar. Vai pro banheiro discreto. Cuidar com gemidos, né? Essa é uma coisa também de lugar público, gente. Cuidar com gemidos. E também, gente... Muitas vezes, no lugar público, você vai fazer aquela rapidinha e tal. Conhecer a pessoa meio na hora. Então... Uma coisa muito, muito importante. Camisinha. Né? Proteção sempre, bebê. Cuidado... Nosso parque de diversões. Pra não dar ruim depois. Agora, um lugar que mexe muito com a imaginação atual do elevador. Né? Pena que... Hoje em dia, maiores lugares tem câmera. Andai, atrapalha tudo. Entra tanto uma outra opção. Pra quem não consegue fazer aquele... Só que isso no elevador são as escadas de incêndio de prédio, gente. Você até pode pegar os da escada. Pra... Essa menina for um pouquinho mais baixa. Fica num degrau, fica num outro. Pra sentar também. Sentar lá no degrau. E o bom que as escadas, normalmente, são por sensão de luz. Então, você vê que alguém tá perto. O sensor vai lá, sente a luz e... Te ajuda, né? Agora, outro lugar também. Que, assim como o elevador, um dos que mais aparece é o tal do cinema. Mas o cinema também tem aquela coisa. Cuidado. Um filme meio chato. Num horário com pouca gente. Gente, esses lugares também. Também cuidado. Né? Cuidado pra não ser preso. Pra não ser pego. Porque daí... Pode se dar ruim, né? Pode se dar ruim, bebê. Mas, inclusive, sabia que tem cinema. Tipo, cinema pornô. Que as pessoas colocam um pornozão. Ficam os casais lá assistindo. Se interagindo com o casal. Então, assim, né? Mas eu acho que não tem tanta graça, né? Porque qual que é a graça? A graça de gente fazer num lugar assim, diferente. Falar aquele medinho. Tipo, ui, será que alguém vai chegar? Ui, será que eu vou ser pego? Daí mexe com... Com a nossa imaginação. Mexe com... Né? Bom... E sabia que sacado também? Mas com a imaginação de muita mulher. Você pega... Ó, bebê. Combina gata. Faz... Se tiver uma sacada em casa. Faz aquele jantarzinho. E quando as coisas começam a esquentar. Comece na sacada. Anota essa dica, bebê. Anota aqui. Que vai ser sucesso. Bom, bebê. Mas antes de eu contar os outros lugares. Eu quero saber se você já se inscreveu aqui no canal da Sex Lux. Vem se inscrever. Fica bem pertinho da gente. Se eu aprendi tanta coisa legal. Se não tem informação nova. Também tem nosso grupo de Telegram. Tem o nosso Instagram. Tem o e-book. Que tá com... Tá recheado de dicas. Sério. O conteúdo que a gente tá passando é muito legal, bebê. Muito interessante. Então, vem ficar bem pertinho dessas duas ruivas. Pra gente poder te dar várias dicas sobre conquista e sexualidade. Então, vamos continuar com os lugares? Gente, um lugar que aparece muito são os lugares que envolvem água. Tipo, ah, tanto numa piscina, como na cachoeira ou na praia. Pode ser bem legal assim, né? Pelo cenário. Entretanto, o bebê tem um porém que é bom lembrar. Mulher, quando tá nesses lugares, ela acaba tendo a lubrificação comprometida. Então, sabe, né? Se lá não lubrificam, vem atrito. Não é tão legal. Então, uma coisa que é muito importante quando você quer fazer um sexo nesses lugares. Lubrificante à base d'água. Tem uns de silicone, assim, a base d'água e a prova d'água. Que, nossa, o sexo fica bem mais gostoso, né? Porque não adianta. Você vai lá fazendo sexo sem sentir prazer. Daí ninguém aproveita, né, bebê? Ai, mas aquela coisa, né? Lugar pra testar tem vários, vários, vários. Sério. E aquele sexo, assim, lugar diferente é legal pra fazer algo novo, né? Sair da rotina. Especialmente quem já tá namorando ou casado há mais um tempo, gente. Faça uma coisa diferente, né? Que seja sexo num cômodo diferente da casa ou na garagem, sabe? Não deixe que o relacionamento fique acomodado, entre numa zona de conforto. Que falte aquela conquista diária, aquela apimentadazinha, sabe? Isso é muito importante, bebê. Então, aproveitem. E usem muito sua imaginação. Também com cuidado, com responsabilidade. Vamos gozar mais, ter mais prazer. Porque, sério, quem gosta é mais feliz, né? Convenhamos, bebê. Agora, olha, se você já fez sexo num lugar diferente, um lugar que foi uma experiência bem gostosa, conta aqui pra gente nos comentários. Que a gente sabe que tem muitos lugares, mas a gente também quer ouvir um pouquinho de você, bebê. E é isso. Gratidão por estar aqui com a gente. E... Bora lá, gente. Beijo. Tchau. Tchau.